Ela passava todo dia na minha rua suada, cansada Trouxa na cabeça, falando sozinha Posso entrar, entrava, sentava e a gente via logo A perda de banana, bem pretinha do sol do tempo E eu revisava com minha irmã Um distraia a doida, outro comia a banana Enchia a pança, botando comida em nossa barriga Doida era quem ficasse com fome Ela passava todo dia na minha rua suada, cansada Trouxa na cabeça, falando sozinha Posso entrar, também tá em casa Posso entrar, entrava, sentava Posada, entenda, por nome da doida Ela passava todo dia na minha rua Suada, cansada, trouxa na cabeça Falando sozinha, tua mãe tá em casa Posso entrar, posso entrar Entrava, sentava e a gente via logo A perda de banana, bem pretinha do sol do tempo E eu revisava com minha irmã Um distraia a doida, eu comia a banana Oito comia a banana E enchi a pança, botando comida em nossa barriga Doido era quem ficasse com fome Doido era quem ficasse com fome Oh oh, botasse com fome Eu revezava com minha irmã Onde estaria doida? Onde estaria bananá? Enchi a pança Botando comida em nossa barriga Doideira quem ficasse com fome Doideira quem ficasse com fome Onde estaria bananá? Doideira quem ficasse com fome Onde estaria bananá? Doideira quem ficasse com fome